Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir e dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita Eis quem vos envio como cordeiros para o meio de lobos Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro A paz esteja nesta casa Se ali morar um amigo da paz A vossa paz repousará sobre ele Senão, ela voltará para vós Permanecei naquela mesma casa Comei e bebei do que tiverem Porque o trabalhador merece o seu salário Não passeis de casa em casa Quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos Comei do que vos servirem Curai os doentes que nem houver E dizei ao povo O reino de Deus está próximo de vós Palavra da salvação Glória ao Senhor A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Divino Espírito descer Divino Espírito descer Os corações me difamar E as nossas almas acender E as nossas almas acender E as nossas almas acender Para o que Deus nos quer falar Para o que Deus nos quer falar A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender O amor, o amor, o amor de Jesus Quero saudável Quero saudável Quero saudar de um ano especial O reverendizio Padre Walter O padre Wilson O padre Cristóvão O padre Cristóvão O padre Gilton O padre Almiro O padre Lourival O padre Edésio O padre Justimário O diácono Fernando O diácono O seminarista Nilson E o seminarista Damião Saúdo também As nossas queridas irmãs Da vida consagrada Todos aqueles que trabalham Nas pastorais Os ministros Que hoje são os responsáveis Por essa celebração Toda a equipe de liturgia Quero dizer a minha alegria Que acho que há quatro anos atrás Três a quatro anos atrás, né? Três anos atrás Eu estava aqui Em Cruz das Almas Ali convivendo Com um grande paro Com um senhor Neiva Que completou noventa e nove anos E setenta e quatro anos de padre Mas aí A igreja me pediu Para ir para Salvador Para ajudar na formação Do seminário Nós estávamos muito perto Todas as vezes que eu ia no toal Eu tinha que passar ali Perto do Bogosto, né? E São Felipe nos ajuda A ter bom gosto Porque o povo de São Felipe Tem um bom gosto Porque o seu coração É só de Jesus E a sua alegria É a Santa Cruz Meus queridos irmãos e irmãs Radio ouvintes Que nos escutam Pela internet Que acompanham Essa belíssima Esse belíssimo novenário Que hoje Irá se concluir E amanhã Com todo o chumbo Com toda a festa Com toda a fé E com toda a alegria Irá se concretizar Nesse último dia Nós temos como tema O dízimo É um instrumento da igreja Em sua ação missionária Lembremos das doze tribos de Israel No tempo das doze tribos Deus distribuiu bens Terras a todos Mas só a onze Só a onze tribos Foi entregue A terra material Uma Não recebeu Essa terra Porque uma Foi confiada a ela Outra terra Uma terra sagrada Uma terra santa Um santuário Era a tribo de Levi Que precisava cuidar Cuidar do santuário de Deus Para que o povo Não se esquecesse Que ele é o senhor Que ele constituiu Esse povo Deu identidade E fez esse povo Marchar Com mão firme Com força E com coragem A tribo de Levi Não recebeu nada E ficaram Aquelas onze tribos Agora responsável Para ajudar essa tribo A não se perder A essa tribo Começar Verdadeiramente Um anúncio Para que no coração De cada um deles Nunca se esquecessem De Deus É a experiência do dízimo A experiência do dízimo Meus irmãos Meus irmãs Nos dar essa graça De agradecermos a Deus Com um coração Cheio de alegria Quantos bens Deus nos tem dado Por isso O dizimista É aquele homem E aquela mulher Que reconhece Tudo que Deus fez Tudo que Deus faz E que Deus fará E por isso Ele oferta Para que essa mesmo Esse santuário Esse templo Que se chama Paróquia de São Felipe e Santiago Possa levar Aos corações E todo o povo De Deus A certeza De um Deus Que nos ama Que nos criou Por amor E para o amor A certeza Da paz E a certeza Da dignidade Por isso Essas onze tribos Não podem esquecer Dessa missão Elas devem Sustentar Ajudar A missão Do santuário Aos padres Aos missionários As irmãs A todas as dimensões Do dízimo De manutenção De caridade De social E missionária A levar avante O projeto de Deus E o projeto de Deus É cuidar De uma terra É um difícil Uma terra boa Mas é uma terra difícil De entrar A terra Chamada Os nossos corações Ser divinista É ser alguém Convicto De que tudo Que tem E que tudo Que é É dádiva É dom de Deus Por isso Caríssimos irmãos Nós escutamos Hoje Na Sagrada Escritura Jesus se apresentou Como enviado Para levar Aos pobres O Evangelho Sua missão Vem do Pai E se realiza Sob a força Do Espírito Santo É essa missão Que Jesus comunica A igreja E a paróquia De modo especial A todos os apóstolos E batizados Entre os evangelistas Somente Lucas Fala Dessa segunda missão Dos discípulos É provável Que ele queira Que ela tenha Significado especial Para a atividade Missionária Da igreja Depois da Tartura de Jesus Segundo os ensinamentos Dos antigos Rabinos Havia 72 Nações No mundo Com base Com base na leitura De Gênesis 10 Os discípulos Devem ir Adiante de si Portanto Não anunciando A si mesmos Nem sua própria Mensagem Mas pregando O caminho Para Jesus Jesus Essa ordem Continua Em todos os pregadores Cristãos Os missionários São enviados Em pares Afim de dar um testemunho Que possa ser considerado Formal Sobre Jesus E o reino de Deus Jesus Nos exorta A oração Por mais Operários E mais operários Em sua messe O senhor da messe Quer Evidentemente Que a messe Possa crescer Que ela possa Progredir Por isso Ele pede Operários Enviai Senhor Operários Para Vossa Messe Pois Pois Amém Se É Grande E Pouco Os Operários Vamos juntos Enviai Senhor Operários Para Vossa Messe Pois Amém Se É Grande E Pouco Os Operários Pode ser mais bonito Vai Enviai Para Vossa Messe Para Vossa Messe Pois Amém Se É Grande É Messe É Grande E Pouco Pois Operário Amados irmãos Além disso Não há lugar Para a ilusão Do seguimento De Jesus Cristo Não há lugar Jesus Não faz Propaganda Enganosa Ele diz Bem Quem está disposto A querer Servi-lo E segui-lo Os discípulos De Jesus No Evangelho Serão Cordeiros Do meio Loutos E De Jesus Totalmente Dependentes Do Senhor Da Messe Para Tudo Para Tudo Que Precisarem Somos Nós Consagrados Padres E Freiras Que Largamos Os nossos Sonhos E Os nossos Projetos Para Se Dedicar Ao Reino Essa Igreja E a Vocês Pouco De Deus Nós Poderíamos Estar Fazendo Tantas As Coisas Vocês Conheceram Tantos Padres Com Tanta Inteligência Com Tantos Dons Que Poderiam Estar Ganhando Vencendo Tendo Sucesso Na Vida Mas Não Mas O Senhor Nos Tocou E Tocou Nosso Coração E Nós Abandonamos Todos Os nossos Projetos Por Amor E Para O amor E Para Servir O Povo De Deus O Povo De Deus Por Isso Confiamos Na Misericórdia E Na Providência Na Providência De Deus Por Isso Jesus Nos Dá Muitas Advertências Aos Seus Discípulos Repete As Instruções Dos Doze Adverte Para Não Cumprimentar Ninguém É Outra É Ênfase Na UGÍCIA Da Tarefa De Evangelizar Diz O Padre Da Igreja Evangelizar É Preciso Evangelizar Para o Gente Nós Precisamos Includir No Coração Do Povo Nosso Senhor Jesus Cristo Só Assim Construiremos Uma Sociedade De Paz E De Justiça Quando Quando Os Corações Forem Evangelizados E Convertidos Para O Senhor Porque A paz Meus Irmãos A paz Que Oferece Para Aparece Uma Dádiva Que Nós Podemos Tocar Uma Realidade Viva Com Opiniões Próprias Essa Noção De Paz Que Jesus Fala No Seu Evangelho Baseia -se Baseia-se No Conceito Bíblico De Que A Palavra De Deus É Não Só Uma Mensagem Mas De Algum Modo É A Concretização Da Personalidade E Do Poder De Deus O Desejo De Paz Dos Missionários Cristãos É Mais Que Uma Expressão De Boa Vontade É A O 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 Eles Têm O Privilégio De Ser Os Ministros E Os Arautos Os Que Trazem Essas Dádivas Espirituais Podem Esperar Que Os Beneficiários Cuidem Das Necessidades Físicas É a Experiência Da Primeira Leitura De Paulo Onde Paulo Ia Nada Poderia Faltar Porque Se Nós Pedras Falarão Tem um campo muito bonito da igreja Ai de mim se eu não disser A verdade que eu ouvi Ai de mim se eu me calar Quando Deus me mandar falar Vamos lá Ai de mim se eu não disser A verdade que eu ouvi Ai de mim se eu me calar Quando Deus me mandar falar É bonito É a palavra de Deus falando para nós Por ser palavra de Deus A proclamação do Evangelho Não deve ser tratada como uma mensagem meramente humana Porque é pegar ou largar Jesus Cristo diz Ou você é uma pessoa católica Decidida Porque ele não aceita A pessoa que fica em cima Do mundo Não aceita Ou você é quente Ou você é Frio Porque se for morto Ele faz o que? Fumita Bota para fora O anúncio do Evangelho Meus irmãos É a primeira e constante preocupação da Igreja É o seu compromisso essencial O seu maior desafio e fonte de renovação Diz o Papa Francisco Assim o Santo Padre recordou Que a humanidade precisa muito do Evangelho Fome e alegria De esperança e de paz A missão evangelizadora é prioridade Porque a atividade missionária é o maior Diz o Papa Francisco O maior desafio da Igreja Na verdade Da missão evangelizadora De sua intensidade e eficácia Deriva também a verdadeira renovação da Igreja Suas estruturas Sua atividade pastoral Destacou o Papa Sem a inquietação e ânsia da evangelização Não é possível Desenvolver uma pastoral Crível e eficaz Que una anúncio e promoção humana Ora queridos irmãos Dizemos no credo Que a Igreja é católica e apostólica Ela é católica Porque ela é universal Tem a missão de anunciar Uma boa notícia Do amor de Deus Aos confins do mundo Ensinando tudo necessário Para a salvação E é apostólica Porque ela é missionária Como os apóstolos E em continuidade com eles Ela foi enviada para preparar a vida do Senhor A Igreja é missionária Conta com a assistência do Espírito Santo Que continuamente A faz sair de si mesma Para ir ao encontro dos irmãos E falar a língua do mundo inteiro Afim de comunicar a todos A alegria do Senhor ressuscitado Como membros da Igreja Como membros da Igreja Também nós Participamos da sua missão Somos responsáveis pela salvação de todos os homens Portanto Não podemos permanecer Escutem Não podemos permanecer indiferentes Ou alheios à sorte dos nossos irmãos Além disso Além disso O Espírito Santo também Age em nós Para que não nos fechemos Em posições unilaterais E procuremos sempre O entendimento A harmonia A sinfonia A sinfonia Da vida cristã A missão Será sempre Uma urgência E uma missão Permanente Da Igreja Um estado De missão Não é propaganda Mas é missão E serviço Que nasce Do próprio Mandado de Cristo Terminemos Com as palavras Do próprio Papa Por que a missão Porque para nós Foi nos dado Essa graça De anunciar A todos A os gentios A insundável Riqueza A insundável Riqueza de Cristo A Igreja E nela Cada cristão Não pode esconder Nem guardar para si Essa novidade de riqueza Recebida da bondade divina Para ser convicada A todos os homens Diz São João Paulo II Da Redentor Mício Aqueles que estão incorporados Na Igreja Católica Devem sentir-se privilegiados E por isso mesmo Mais comprometidos A testemunhar a fé E a vida cristã Com o serviço Aos irmãos E a resposta De vida a Deus Meus irmãos Minhas irmãs O Dizio O Dizio é que nos vai ajudar A concretizar Essa missão Eu preciso ser um católico autêntico Não um católico De assistir Cerebrações Mas um católico Que participa Que tem convicção Que é batizado E vai ajudar a anunciar Quantos católicos Que são dizimistas Que estão doentes E tem dificuldade Ajudam Aos enfermos A receber a unção Dos enfermos Ajudam os ministros Extraordinários De levar a comunhão Eucarística Ajudam o padre E as comunidades Pagando a gasolina Ajudando Com o carro Para que ele possa Levar a presença De Jesus Cristo Nós precisamos Ser católicos Dizimistas Que agradecem São gratos a Deus Por tudo que Deus fez E por tudo que Deus fará Por último Quero concluir Com uma simples história De os irmãos Minhas irmãs Certa vez Um homem moveu E esse homem Quando acordou Acordou em cima De um muro E Do seu lado direito Estava o céu Do seu lado esquerdo O inferno Olhou para um lado E para o outro E viu ali São Felipe E São Tiago Gritando Filho Vem para cá Filho Vem participar Da nossa alegria Vem para a casa do Pai Porque a casa do Pai Tem muitas moradas E tem uma para você E Nossa Senhora Abriu os braços Vem filho meu Vem filho amado Vem morar aqui No lar celestial Na paz E ele ficou olhando E ele ficou olhando Aquela festa Dos santos Cobrando Chamando e convidando ele Para ir para o céu E ele olhava lá no inferno Aqueles diabos Capê Vem para cada um Mais feio do que o outro Vem para cada um Cruz credo Era uma assombração Ave Maria Não quero nem falar Para vocês não se assustarem Era um diabo Era um satanás Viste E eles tudo passando E nem olhava E nem dava a bola Para ele E ele ficou encadulado Dizendo Meu Deus O povo do céu Tumbo Tumbo alegre O povo do céu Só pedindo para mim Venha para cá Pule para cá Vem aqui E o povo do inferno Diz que o diabo gosta de alma Diz que o diabo quer a alma para ele Diz que o diabo quer queimar as almas do inferno Mas esses diabos daqui São todos ocupados Não liga para a gente Olha ele Nem me deu atenção Estão tudo passeando Tudo aí desfilando E o inferno E queimando e tudo Aí ele vai perguntar ao diabo Diz que eu vou perguntar ao diabo Eu vou perguntar ao diabo Se ele não gosta de alma não Porque lá na terra A gente escutava Que o diabo é doido Para pegar uma alma E queimar as almas No inferno E aí ele disse Oh diabo E o diabo O diabo é educado O diabo disse Pois não Tudo bem O diabo Aqui no céu São Felipe São diabo Já está gritando Pelando Vem para cá Corre para cá E você aí Não quer levar a alma no inferno não Você não gosta de alma no inferno não De levar a alma no inferno E aí o diabo disse Ah Por que o povo do céu está me chamando E você não me chama Aí o diabo disse Meu filho Porque o muro É meu Então meus irmãos e irmãs Quem fica em cima do muro Já está com um Com o diabo Mas quem se decide é desivista Está na festa Com São Diego e São Felipe Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado.